A tarifa do transporte coletivo sobe a partir desta quinta-feira para R$ 2,95. O reajuste foi autorizado pela Prefeitura. O serviço PSIL também vai aumentar. Quem utilizar o transporte coletivo no primeiro dia do ano já vai pagar mais caro. A passagem passa de R$ 2,65 para R$ 2,95. O valor seria ainda maior se não fosse um subsídio da Prefeitura de R$ 0,08. A CMTU justifica o reajuste na tarifa por conta dos aumentos na folha de pagamento de motoristas e cobradores das empresas e também no preço do óleo diesel. As pessoas com cerca de 16% do impacto da composição da tarifa e o diesel cerca de 10% a 11% aproximadamente. São os dois insumos mais importantes na formação do preço da tarifa. A nova tarifa contempla também o passe livre para cerca de 11 mil estudantes do nono ano e dos três anos do ensino médio. O custo desse sistema de transporte gratuito do primeiro ano até o nível médio, até o aluno do último ano do nível médio, é em torno de R$ 0,08 por passagem. Em média, 80 mil passageiros utilizam o transporte coletivo todos os dias. Isto considerando uma queda de 1,8% no número de usuários em 2014. Quem precisa do serviço reclama. O salário mínimo subiu isso, entendeu? Não é justo. Se não é preciso do ônibus para andar, vai pagar 3 reais para andar. É sacanagem isso aí. O que compensa mais é pegar o Psy, que está o mesmo preço, que tem ar-condicionado. O serviço é mais caro porque oferece som ambiente, poltronas estofadas, ar-condicionado e internet. O usuário do transporte público também deve contar com algumas novidades em 2015. Para desafogar o trânsito, será criada a linha Centro Verde, que irá circular pelas ruas centrais. Uma outra linha, a Interclínicas, fará o trajeto entre clínicas médicas e hospitais. Essa linha Centro Livre é uma linha circular, gratuita, que a pessoa apresenta o seu cartão de ônibus e ela pode circular gratuitamente. Ela vai funcionar na região central da cidade, entre as ruas Benjamin Constant, Pará, Minas Gerais e Higienópolis, para fazer com que haja um aquecimento do comércio local, para que as pessoas possam procurar com conforto, tranquilidade e segurança seus pontos de compra, de aquisição de produtos comerciais, de escritório, serviço de escritório, desde que utilizem um cartão como esse. Só para registrar, a tarifa do PSIL vai para R$ 3,90. O Metrolon, que é o sindicato das empresas, enviou uma nota cumprimentando o prefeito de Londrina pela lei do passe livre, que garante redução de R$ 0,08 na tarifa. Mas pondera que os critérios para garantir o equilíbrio econômico do contrato entre prefeitura e empresas não estão sendo respeitados. Segundo as empresas, a CMTU utilizou os menores valores dos preços dos insumos. Por exemplo, o óleo diesel pegou menor valor, e não o valor médio, conforme o contrato de concessão exige que seja analisado para definir o preço da tarifa. Bem, se pegarmos isso como base, as empresas vão trabalhar, então, no vermelho. Como já acumulam um prejuízo, segundo as próprias empresas, eu começo aqui a me perguntar, por que que continuam no ramo, então? Se tem o prejuízo que eles anunciaram que tiveram, com mais essa tarifa agora, é melhor sair do negócio, sair do ramo. Mudar, trabalhar em outra cidade, não sei, porque ninguém trabalha no vermelho. Bem, é um ponto a ser questionado. Outra coisa, 6% de aumento justificaria o quê? Apenas a inflação do que já está funcionando. A pergunta é, como foi de 11% o aumento, melhorou o serviço em alguma coisa para justificar esse 5% a mais? Daí vem a resposta. Segundo a prefeitura, sim, melhorou. No quê? Na troca dos ônibus, mas principalmente no aumento da frota. São mais ônibus circulando para fazer, teoricamente, a mesma coisa. Isso justificaria, então, os 5%, além da inflação. Agora, precisamos muito mais do que mais ônibus. Precisamos de um terminal decente, precisamos de muito mais ônibus do que está rodando. Enfim, é preciso modernizar os pontos de ônibus para daí sim pagar a tarifa com gosto, porque hoje em Londrina não podemos fazer isso.